Bom dia! Bom dia, estamos ao vivo com mais um Freud Explica. Gente, hoje a gente vai falar sobre câncer, mas a parte emocional. Como é que é uma pessoa que venceu o câncer, se sente, né? Como é que é o processo enquanto ela tá com a doença? Vamos ver essa questão realmente emocional e psicológica da pessoa que vivenciou isso, tá? E conseguiu se reerguer, lutar e vencer, né? Deixa eu apresentar meus convidados. Eu tenho aqui o doutor Sidney Ferdinand, que é nutrólogo. Muito obrigada, doutor, pela presença. Muito obrigado a você. Eu faço a parte de Oncologia Nutrilógica. Ótimo. É uma nutrologia voltada para o câncer. A gente vai falar bastante sobre isso e como é que realmente a alimentação pode ajudar. A prevenir e também a tratar. Exato. E a Suzane, boa na vida. Bom dia. Bom dia a todos. A Suzy, ela passou pelo processo do linfoma, né? Isso. Eu tive linfoma de Hodgkin. Tá. Existem dois linfomas, mas acho que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. Esse é o que o Janikini teve, né? Ou existem dois tipos, né? Na verdade, o linfoma é uma doença que ficou muito conhecida pela presidenta Dilma, pelo Reinaldo Janikini. Eles tiveram, na verdade, o linfoma não Hodgkin. O linfoma não Hodgkin, na verdade, creio eu que é a versão mais agressiva do linfoma, tá? O linfoma que eu tive é um linfoma que chama linfoma de Hodgkin, né? São, ele atinge, é uma doença hematológica, tá? E atinge os linfonodos do nosso organismo. Eu tive em uma parte específica do corpo, né? Certo. Gente, vamos passar um VTzinho bem rapidinho sobre o que é linfoma e a gente volta aqui. O linfoma é um tumor malíquido do nosso sistema de defesa, particularmente das células do nosso sistema de defesa, chamada linfócitos. Os linfócitos se encontram, predominantemente, nos gânglios. E é por isso que qualquer acúmulo de células malignas nos gânglios serão percebidas como aumento dos gânglios palpados nas regiões do pescoço, das axilas e da virilha. Além dos sintomas compressivos ocasionados pelo gânglio aumentado, podemos ter outros sintomas ditos constitucionais, que são febre, perda de peso e sudorese, predominantemente, no final da tarde ou na noite. Então, Su, comenta pra gente agora, realmente, esses sintomas iniciais, assim. Vamos começar pela descoberta, né? Como é que foi isso? Pois é, na verdade, o meu linfoma, assim, tem alguns sintomas, assim. Não é pra ninguém se desespera, pelo amor de Deus, mas, assim, existem sintomas como coceira na pele, às vezes você pode sentir um gânglio aumentado aqui no pescoço, inchaço, na axila, febres repentinas. Então, por exemplo, você tá à noite, você tem um estado febril e no dia seguinte não tem nada, né? Como se fosse uma gripe, doutor Sidney, né? E, às vezes, também um suor, né? Você tem uma sudorese noturna. Ou seja, uma virose, né? Que a gente tem... É, vem e passa ao mesmo tempo. Pode ser, isso é alguns dos sintomas. Tá. Talvez o doutor Sidney também possa até falar um pouco mais. Quanto tempo ficou esses sintomas? Até você... Alguma coisa tá errada, né? Quer dizer, ele vai e volta. Qual a duração? Na verdade, assim, é o que eu... Esses tem alguns sintomas que eu sinto ainda hoje em dia, tá? Tá. Mas, eu descobri o meu... O meu linfoma foi, assim, em um exame de rotina. Na verdade, eu acordei um dia com dor, fui respirar, fui ao hospital, ninguém descobriu o que que era. E um clínico geral falou, não, vamos fazer uma tomografia. E aí, eu descobri uma massa, ou seja, um tumor, na verdade eram dois, no mediastino. O que que é mediastino? É o espaço que a gente tem entre o coração e o pulmão, né? Eu tinha um tumor maior de cinco centímetros e um menorzinho de dois e meio, tá? Maligno. Ou seja, tinha atividade de células cancerígenas. Certo. Então, aí foi minha descoberta. Essa foi a descoberta. Foi por tomografia. Certo. Vamos ver aí, então. O emocional, no momento da descoberta, a gente já volta a falar, né? Pra chegar até, graças a Deus, a cura mesmo, né? Tá. Doutor Sidney, explica pra gente, mais detalhadamente, o que que é o linfoma? É, como o colega falou, é um câncer linfático. Que acomete mais os linfócitos. Ele pode ser Hodgkin ou não Hodgkin, né? Realmente o Hodgkin tem um tratamento mais facilitado, um índice de sobrevivência bem maior, bem emissão completa maior. Então, os gângulos vão aumentando, efeito das células neoclásticas e das células cancerosas. Com relação à nutrição, o Fundo Mundial de Pesquisa sobre o Câncer analisou, o Fundo Mundial está aqui no nosso livro. É, eu vou até mostrar o seguinte. Essa aqui é a capa do Fundo Mundial. O Fundo Mundial de Pesquisa sobre o Câncer se destina a diminuir a incidência de câncer no mundo. Então, é formado pelos mais renomados especialistas do mundo, com sede em Washington, mas eles têm escritório em vários países do mundo. E eles fizeram uma SRE, uma Revisão Sistemática de Literatura, em cinco anos, nos últimos cinco anos, até 2007, mas eles fazem a atualização semanal. E eles analisaram meio milhão de artigos médicos. Nossa! De meio milhão, eles selecionaram sete mil que tinham muita credibilidade. Desde sete mil, alguns se relacionam com o linfoma. Alguns, algumas pesquisas. Então, não é nada convincente, não é nada muito forte, mas o consumo de lácteos. Lácteos é leite e seus derivados. Leite, queijo, manteiga, margarina. Lácteos têm algumas evidências sugestivas de que aumenta o risco de linfoma. Então, o interessante é fazer uma alimentação sem lácteos, para você que teve o linfoma. E a minha alimentação é... Gente, vamos mostrar aqui o livro Superalimentos que curam e prevenem doenças. Tem duas finalidades. Uma finalidade é a prevenção. Certo. Então, é interessante a gente falar também da prevenção. Outra finalidade é orientar médicos, oncologistas e pacientes sobre qual alimentação que inibiu o câncer. Porque o paciente portador de câncer, seja qual for, ele tem uma orientação ótima do oncologista, a quimioterapia se for necessário, a radioterapia, a cirurgia se for factível. Mas quando chega na nutrição... A parte da alimentação... Geralmente é recomendado comer muita carne, leite e queijo para ficar forte, para suportar a quimioterapia. Mas essa carne, leite e queijo, elas promovem a progressão do câncer. Olha só. E alguma célula que escapou vai se multiplicando, depois de dois, três, cinco anos pode novamente aparecer o tumor. Então, eu recomendo essa aqui, quem tem câncer, faça uma alimentação anti-câncer. Então, como seria essa alimentação? Primeiro, os cereais integrais. Os cereais integrais têm função anti-câncer. O arroz integral e a culinária com farinha de trigo integral. Então, aí no livro tem receita de pão, bolo, bolacha, pizza, panqueca, torta de legumes, torta de frango, torta de atum, bolo de chocolate, torta de maçã. Tem tudo. Tem até bolo. Ou a farinha de trigo integral no lugar da farinha branca. Que é altamente recomendável, né? Ela é muito nutritiva, ela tem mais proteínas, tem o dobro do cálcio, tem vitamina E e seleno que destroem células cancerosas. Tem o complexo B que ativa o sistema nervoso. Tem a gordura boa, que é o ácido limoleico. Retira-se 80% da gordura quando refina o arroz e o trigo. Aí você precisa de gordura em outros alimentos, vem muita gordura. E o excesso de gordura promove o câncer, particularmente de mama, colo, mama, colo e próstata. Caramba, interessante. Gente, o livro do Dr. Sidney, vocês podem adquirir no site da Cultura, ou nas livérias Cultura, ou na Cultura Online, ok? Su, então vamos lá. Descobriu, né? Vamos pensar aí na questão emocional. Como é que é receber essa notícia, né? É um baque, né? A hora que você ouve o que dizer. Você sabe que você vai ter uma luta aí pela frente, né? Na verdade, falando assim, de mim, né? Da Suzane. Eu já venho com uma carga emocional pesada, tá? Então, assim, eu sempre tive medo de ter alguma doença. Eu sempre tive medo de essa coisa de ter, inclusive, doenças de pulmão, de coração, de ficar sem respirar. Então, assim, quando eu recebi a notícia, nesse clínico geral, ele falou, olha, você tá aqui com uma massa, eu acho que vamos passar por uma pneumologista. Na hora, eu atravessei a rua, tinha uma pneumologista na frente. Eu passei com ela na hora, ela foi muito objetiva e clara. Ela falou assim, olha, você tem um tumor aqui que você vai ter que retirar. Gente, assim, né? A notícia dada... É assim, você pensa na hora, eu vou morrer. É isso que vem à cabeça. Tá, na verdade, você caraminhola, caraminhola e no fim é, eu vou morrer, né? Eu vou passar por uma cirurgia, eu vou morrer. Eu vou fazer um tratamento, eu vou morrer. É esse o pensamento. É totalmente negativo. Na verdade, eu saí de lá chorando, aos prantos, tava sozinha, peguei o carro. Que idade você tinha na época? Eu tinha 20 para 21 anos, tá? Muito nova também, né? E na verdade... Essa é uma característica do linfoma também, ele não tem idade, né? Mulher comenta e jovens. Jovens, é. Mulheres, jovens ou mais idosos, né? Então, eu fui para casa chorando, na verdade, contei para minha mãe, para o meu pai, eles também ficaram super preocupados. Quer dizer, o pensamento era o mesmo, é, eu vou perder uma filha. Então, assim, ficou tudo muito... Durante quatro horas eu fiquei extremamente tensa com esse pensamento de, sim, eu vou morrer. É isso que se fixava. Porque você, até então, Tati, você não tem informação. Você nunca procurou saber daquilo, né? Quer dizer, hoje, talvez com dois ícones aí, que é a nossa presidenta, o Reinaldo Juniquini. Talvez as pessoas também, né? Quando você coloca as coisas na mídia, as pessoas, você atinge uma massa, né? Exatamente. Então, assim, quando a gente fala também em câncer de mama, hoje existem vários movimentos. Existe um movimento mundial, do tubo rosa. Diversos, né? Então, assim, quando você fala, quando você conhece o assunto, quando ele é falado, você fica mais tranquila. Sim, na época veio para você, quer dizer, a gente não tinha tido esses casos de mídia e de... Não. Você não tinha ideia. Eu não tinha ideia, então, para mim, era assim, era esse pensamento totalmente negativo, tá? E esse pensamento... E é engraçado, porque esse pensamento, ele durou aproximadamente quatro horas. Tá. Tá? Porque depois disso, eu... Não sei, depois de chorar quatro horas, eu não sei te explicar, mas me veio uma força realmente muito grande. E eu falei, mãe, vamos... Porque era véspera de aniversário da minha mãe. Sim. Eu falei, mãe, vamos comprar teu presente de aniversário? Então, assim, aí, a partir daí surgiu também uma... Olha. Uma Suzane forte. E aí eu falei para mim mesma, ok, isso será tratado como uma gripe. Isso, internamente mesmo, você teve essa sensação de calma e de... Internamente. Internamente você teve essa... Esse alívio, né? Esse alívio. Tá. Claro que é um processo longo, assim. Então, assim, o que eu posso te falar é que quando eu fui para uma consulta com a hematologista e com cirurgião torácico, né? Porque, afinal, o meu linfoma é na região torácica, como eu expliquei, entre o pulmão e o coração. Sim. Então, é claro que eu tive, então, uma base, eu ia saber o que ia acontecer comigo, né? Mas o que eu posso dizer é que como eu tenho uma carga emocional, eu vinha de uma carga emocional pesada, então, provavelmente, isso ocasionou o meu câncer. Tá, doutor Sidney, como é que o senhor vê essa questão do emocional no desenvolvimento de doenças, inclusive do câncer, né? Muita gente, muito se fala esse debate sobre isso, né? Muita gente fala que, quer dizer, o emocional pode, sim, né, trazer, de repente, um tumor ou outras doenças ou se você já tem a propensão e muita gente diz que não, né, que isso é... Como é que você enxerga isso? Ora, tem um prêmio Nobel de Medicina, eu não sei se precisar o ano, que foi exatamente esse assunto. A parte emocional influi na imunidade, na imunidade contra o câncer, na imunidade contra as infecções. Eu tenho aproximadamente 700 pacientes com câncer que eu tratei com tratamento nutricional coadjuvante nesses últimos 28 anos, e a parte emocional é muito importante. Eu tive um paciente que era policial federal, aliás, eu tenho esse paciente ainda. Ele chegou pra mim e ele disse assim, olha, eu estou com câncer de próstata, tá aqui minha biópsia, 18 fragmentos, 2 mostram câncer, ela tendo um carcinoma. Mas eu não vou operar porque eu não quero ficar impotente, porque o cirurgião me falou que tem 50, 70% de gente que é impotente. A preocupação do homem é a impotência. Eu vou me casar, eu estou comprometido, eu vou me casar, então eu não vou operar. Me informaram que o senhor pode me ajudar. Eu falei, olha, a cirurgia eu não vou interferir, isso é decisão sua. Mas vamos fazer a nutrição anti-câncer. A nutrição anti-câncer é um programa, não é só alimentação. É alimentação, atividade física. Tá. Atividade física e tomar sol pra produzir vitamina D. 20 minutos por dia, de preferência na hora do almoço, que mais produz vitamina D. Pra vitamina D poder ser absorvida, né, pelo organismo. É, principalmente pela luz do sol. 20 minutos é suficiente, porque já produz 10 mil unidades, você precisa de 500 unidades por dia, e mais do que 20 minutos é desnecessário, porque você só produz 10 mil unidades, que mais que isso é tóxico. Mas é de preferência na hora do almoço, quando tem sol, que as pessoas ficam muito dentro dos escritórios, né. Bom, esse rapaz me chamou a atenção porque ele é muito positivo, muito entusiasmado, um status emocional muito elevado, né. E ele fez exatamente o que eu falei, a nutrição anti-câncer, ele faz exatamente, ele viajou. Ele segue direitinho. Ele passou 3 meses fazendo estágio nos Estados Unidos, continua a fazer lá. Ele foi visitar a filha dele em Bruxelas, continua a fazer lá. Me trouxe até um pão dos essênios. E o Bruxelas teve um pão dos essênios feito com trigo germinado no lugar de farinha. E lá ele comprou e me trouxe pra mim. Ele fez exatamente a nutrição anti-câncer, atividade física, todo dia ele corre uma hora ao sol. E aí passou um ano e meio, ele casou, está muito bem sexualmente e tudo mais. Passou um ano e meio, aí eu falei, agora eu quero uma nova biópsia. Pra eu poder liberar certos alimentos pra você, eu tenho que ter certeza que está curado. Mas o PSA está baixo, eu fui neurologista, o neurologista falou que a próstata está molinha, está macia, está normal. O PSA está baixo, ele não vê necessidade de fazer outra biópsia, porque vai machucar a próstata. Bom, no fim, chegamos a um acordo e ele fez a outra biópsia. 24 fragmentos, exatamente, mais naquele ponto que ele tinha o câncer, normal. Olha só, quer dizer que essa prevenção conseguiu... Aí não é prevenção, aí é reversão. A reversão, como é a prevenção, a prevenção... Ah, é verdade, desculpa, a prevenção é antes de você ter a prevenção. Você poderia fazer uma alimentação preventiva. Aí quando existe o câncer, a alimentação é reversão. Isso aí pode e você consegue. É o segundo caso que eu tenho, que faz uma segunda biópsia e dá normal após a... Eu não estou dizendo pra não fazer tratamento urológico, eu estou dizendo que o tratamento oncológico deve ser associado à nutrição anti-câncer. Claro. O nosso livro da página 53 a 63 tem o que é a nutrição anti-câncer. Basicamente é uma alimentação vegetariana. Aliás, aqui é interessante que tem uma revista chamada Nutrition in Cancer, que é uma revista internacional. Tá. É o número de setembro. Na página 833 tem a história de uma senhora. Essa senhora, ela tinha um câncer diútero. Ela começou a ter um sangramento vaginal, foi diagnosticado o câncer de útero, ele estava dentro do endométrio, foi tirado o útero. Teoricamente está curado, tirou as trompas, tirou os ovários, fez uma bracterapia, uma radioterapia localizada. Mas ninguém falou para ela mudar a alimentação, ela continua com queijos e carnes que promovem a progressão do câncer. A gente não pensa nisso, né, na alimentação. Bom, depois de dois anos, ela estava com câncer disseminado. Igual a Eber, né? Tá. Câncer disseminado no abdômen. Aqui tem uma tomografia que os oncologistas publicaram, que mostra a citeneoplásia, que ela tinha líquido no abdômen, infiltração de piritônio e de pipa. Aí foi proposto para ela pelos oncologistas uma quimioterapia paliativa. Ela disse assim, o que é paliativa? Paliativa é para tentar prolongar a tua vida um pouquinho, mas vai intoxicar, que é tóxica. Ela disse assim, olha, eu não vou fazer a quimioterapia paliativa, vou fazer o tratamento com o Sr. Linho. Aí os oncologistas chamaram o Sr. Linho, o Sr. Linho explicou que era o tratamento dele, que é uma alimentação anti-câncer similar que eu faço. A alimentação anti-câncer, a atividade física, porque a atividade física produz 100 vezes mais citoquina em L6, que destrói tumores. A baixa insulina, a baixa GF1, que promove a progressão, a atividade física tem que ser associada à nutrição anti-câncer. Essa senhora fez a atividade física, fez a nutrição anti-câncer e os oncologistas foram acompanhando o... E Dr. Sidney, qualquer tipo de câncer em qualquer região, quer dizer, é sempre importante ter esse controle? Eu tenho pacientes que eu mais tenho com câncer de mama, que é o mais comum, e de próstata no homem. Mas também tem o sarcoma, que é câncer muscular, tem o linfoma. Eu tenho paciente com linfoma que já está há 8 anos, o hematologista disse assim, eu não estou entendendo, ele era para estar pior e está melhor. Mas então, essa senhora, o marcador tumoral dela, ele despencou, era 450, foi para 14, o CA-125. E depois de um ano e meio, ela foi considerada curada. Ela saiu da alimentação, começou a usar óleos, óleos, geleias, o marcador tumoral começou a subir, voltou a alimentação e caiu um ano e meio, a tomografia normal. Agora, essa técnica do Sr. Lim, são os alimentos anti-câncer, cuida do emocional e faz também atividade física e atividade física em contato com a natureza. Que interessante. É assim, na jungle, na floresta, na... Pisar na terra, no esforço. É, o pessoal acha, vamos, quer dizer, eu atualmente faço academia, né? Sim. Mas não é só isso, né? Quer dizer... Academia, eu tinha uma paciente que fazia academia, mas eu recomendo atividade física em contato com a natureza. Pode fazer também academia, né? Sim. Eu tinha uma paciente que fazia quimioterapia um dia, no dia seguinte e é para... Mas veja bem... Mas a natureza, ela é muito forte mesmo, né? Sim, ela tem uma outra energia, ela tem uma energia... Você chega em um lugar realmente, né, de praia ou de montanha, não importa, quer dizer, você já sente uma melhora, eu sinto uma melhora emocional na hora, assim, é impressionante. Sentir o cheiro, pisar na terra, na areia, né, sentir o mar, você já se sente invigorado, né? É, pois é. Bom, então, o que é uma alimentação preventiva? Cereais integrais, arroz integral e culinária com farinha de trigo integral. Você vai comprar um pão hoje, tá escrito integral, mas é falso. É falso? É integral só no nome, porque tem 90% farinha branca, farinha refinada, que não protege, eles põem o rótulo integral. Mas tem três pães que são 100% integral, porque tá no rótulo, 100% integral ou integral total. Prestar atenção no rótulo. Prestar atenção, né? E você tem que ver os ingredientes. Tá. Os ingredientes tem a farinha de trigo integral, tem o centeio, tem a ver, então é integral. Quando tem a farinha especial fortificada, é o nome pomposo pra farinha branca, eles não põem as porcentagens, eles põem 90%. Certo. Agora, bolachas, tortas, etc, bolos, você tem que fazer em casa porque não tem 100% integral, então toma aí as receitas. Essas receitas é um modelo para as indústrias de alimentação e para a dona de casa, porque eu quero, eu gostaria muito que o ministro da saúde tomasse providências, informar a população, porque olha, existem 1.125 pesquisas que demonstram que os cereais integrais, alimentos com fibra, protegem fortemente contra câncer de intestino grosso, também existem... Olha só, são coisas que realmente a gente não escuta, quer dizer, a gente nem liga, né, o câncer à alimentação, a... Eu, na época, e na verdade eu não tive nenhum tipo de restrição alimentar. Tá. Então eu... Isso foi algo que pra você foi... Então pra mim isso é novidade, tá? Ah, é novidade, até mesmo curada, sim. Eu fiquei muito feliz, eu atendi uma paciente com um problema de câncer de mama, que ela passou com a nutricionista e a nutricionista falou, não use leite e queijo, leite e queijo aumenta o risco de recidiva. Então já existe algumas nutricionistas, aliás a doutora Pascual da Unifest, ela tem doutorado a nutrição oncológica, então ela tá bem a par. Ela falou no Congresso, como a mulher fala, né, ela falou, tome muito cuidado se vocês vão dar leite ou derivados do leite pra paciente oncológico, porque o leite aumenta muito o IGF-1 no plasma e o câncer adora o IGF-1, ele ama o IGF-1. O IGF-1 é Insuline Growth Factor, é um fator de crescimento, é o hormônio de crescimento que existe no leite, sobe no plasma quando se toma leite ou queijo e se relaciona com a progressão do câncer, com o uso regular dos lácteos, né. As alimentação preventiva, cereais integrais, feijão, legumes, verduras, frutas, sementes e nozes. Peixe é interessante, peixe tem vitamina D e protege contra o câncer do intestino grosso e tem ômega 3. Vamos ver um videozinho rapidinho, contra uma campanha contra o linfoma e a gente vai pra um intervalo e já volta que eu quero saber da Suzy o processo. Câncer é uma palavra assustadora, mas essa não é uma mensagem pra assustar, e sim pra ajudar. Existem maneiras simples de se diagnosticar um linfoma, fique atento ao surgimento de caroços no pescoço, axilas e virilha. O linfoma tem tratamento e quanto antes diagnosticado, maiores as chances de cura. Entre nesse movimento, se toca. Quanto antes você descobrir, melhor. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto